Há muito tempo atrás, precisava-se de alegria em meio ao caos. E descobriram que a arte nos traz a distração para nos aliviar dos maus. É um enorme equilíbrio, uma dança acrobática, que precisa de muito raciocínio na misancene dessa ginástica. Fazer a alegria de um povo e sorriso nos rostos colocar. Mas e aí, seu moço? É dia de circo! Ele vai chegar! Ah, que friozinho na barriga! É algo fascinante! E o que mais me intriga é que eles fazem coisas impressionantes. Precisamos de mais distrações no nosso dia a dia. E um grande presente ergueu na nossa cidade. Trazendo aprendizado, disciplina, instigando as nossas verdades. Por isso, faço essa homenagem do circo que surgiu em Itaú. Ensinando esta grande linguagem. Eu quero dar os parabéns ao grande e fantástico Circo Zul. Hoje, dia 27 de março, dia que se comemora o dia do circo, eu quero parabenizar e agradecer a todos que trabalham e vivem a arte circense. Além de alegrar tantas pessoas e levar o entretenimento, a arte circense, ela agrega com o ser humano. Porque nós temos várias áreas que atingem as atividades circenses. Na área cognitiva. O circo abrange na área cognitiva. Na imaginação, na atenção, na percepção. Na memorização, no raciocínio, na concentração de estar ali totalmente presente naquela apresentação ou naquela atividade que você está fazendo. Além disso, tem o ganho motor, que contribui para todos os tônus musculares. Melhora posturas, capacidades físicas, flexibilidades. Além de tudo, também trabalha o emocional. Com a coragem, a superação, a determinação, a autonomia, a ousadia. E além de tudo, trabalha com o social. As práticas circenses, elas implicam em disciplina, responsabilidade, compromisso, cooperação, auxílio mútuo e espírito crítico. Então, a arte circense é uma das mais completas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Parabéns a todos vocês que se superam a cada dia e que investem e que estão nesse mundo para alegrar e ajudar as pessoas. Parabéns e um feliz dia do circo!